Eluane Dias Sorvetes, 12 anos de tradição e inovação, proporcionando mais sabor e alegria pra sua família. A Eluane Dias Sorvetes tem 40 sabores de picolés tradicionais pra você se refrescar, os de frutas, feitos com muita fruta de verdade, e os de leite, com muita cremosidade, como abacate, pistache, nozes, tamarindo e muito mais. E aproveite as promoções, levando 20 picolés você só paga 30 reais, e levando 50 picolés você paga somente 60 reais. Experimente também os esquimos, pé de moleque, morango, torta de limão e muito mais, todos com casquinha crocante e muito sabor. Eluane Dias ainda tem a linha Diet, açaí e sorvetes de massas. Eluane Dias também atende eventos e festas. Eluane Dias Sorvetes, tradição, qualidade e variedade em dois endereços, Jardim Irajá e aqui, no Jardim Paulista. Vem pra cá!